Fala galera o que que a gente tá falando é Tick pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de brushfoot dos inscritos galera e essa galera pedem te deixar a vocês deixa o like pra vocês aí compartilha nas redes sociais galera divulgue seus amigos vamos que vamos aqui galera vocês aí estão apoiando demais aqui essa série então deixa o like de vocês aí então vamos que vamos a gente fazer amistoso galera aí sim ela tem um inscrito que sugeriu a gente fazer amistoso galera aí sim porque se a gente for aqui botar o nosso último aqui é na sua seleção aqui não vai dar certo senão a gente não ia conseguir a classificação para a copa então vou botar amistoso aqui eu fazer alta amistoso aqui pra gente fazer a convocação quem jogar bem aqui na seleção brasileira galera foi leap game game play que sugiro a gente fazer isso a gente vai com amistosos e nosso time a gente convoca todo mundo quem jogar bem na seleção vai para a seleção principal então vai ser assim eu vou marcar amistosos aí pra gente jogar aqui com nosso time que é o time principal do brushfoot dos inscritos vou convocar para a seleção quem jogar bem nos amistosos vai para a seleção principal a nossa seleção principal tá todo mundo cansado aqui a gente ter que ajeitar isso aqui ó nossa todo mundo morto aqui pra sair por jogar assim a gente vai levar uma pisa aqui para equipe do pelu olha tomara que fazer uma colocação mas primeiramente jogo colocar aqui a mista o primeiro amistoso aqui é o que eu vou marcar vai ser aqui contra equipe do status 115 espaço eíveis aqui aos estados unidos aqui se fosse fora de casa mas fora de casa marcar amistoso dá pra dar certo pronto fazer aqui a mista o platform que é mistoso marcado tem aqui mais quatro que eu aprendi marcar também aqui depois a gente vê que encontra que vai marcar eu não até agora não não sei contra quem vai fazer aqui então depois de fazer isso aí deixei sugestões aí pra gente fazer a mistura bora fazer o jogo aqui contra a equipe do peru a gente tem que fazer alguma convocação aqui porque não dá pra gente jogar desse jeitinho não vai dar que eu chove se dá para colocar automático colocar automático se mudou em alguma coisa mudou quase nada só na zaga aqui ó convoca que esse felipe aqui ou vou desconvocar esse ricardo que eu vi oliver aqui que está muito velho de um ter aqui do time principal chover com o que mais vou tirar vou tirar que o mais velho que digo souza não fez coisa aí também deixa ele tirar que se nenê vou tirar mais 15 que eu chovi show não j tá bem vou tirar felipe melo ele primeiro está cansado então vou tirar aqui só que está cansado vou colocar que o volante eu ver que um volante aqui ó mesmo é que choveu a qualidade choveu não preço não a característica de marcação marcação chover e de saca de desame desame desfeza não cadê desame 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 aqui ó desarmou achei e desame bora ver aqui quem vai aparecer aqui ó cadê procurar aqui tem aqui com força choveu melhor que tem felipe melo tem esse já eu sou aqui do crime então vou colocar ele aqui só para jogar esse jogo e contra o peru e vou tirar já terei felipe melo já foi já terei choveu mais que eu tirei um atacante temos três atacantes aqui bora ver quem a gente pode achar que tem atacante bora tirar aqui deixar aqui normal aqui ó tira esse aqui tira esse aqui também bora ver com o atacante que vai aparecer aqui ó tá quem tá certo ali melhor atacante que tiver aqui a gente contrata aqui ó contando não é pega aqui para a seleção tem lucas aqui não sei se está cansado para colocar também choveu mais que tirou mais o que foi um volante a gente convocou já tem jailson digo sou só não foi nem foi que saiu então o meu campo pela esquerda bora ver quem vai aparecer aqui tem que ser rapidão que a gente não perder muito tempo choveu mais forte não tiver que show choveu se vai choveu que ó acho que melhor ele mesmo foi agora aqui é o melhor tem nenê tem cacá não a verão e tem aqui se marloni a gente assumindo a tabuada deixa eu tirar aqui eu voltar lá de novo bora você agora vai agora que se agora vai ter um meia pela esquerda que pela esquerda para ver que vai aparecer melhor força que eu tenho nem tem um olharão que renato augusto tá com 29 aqui ó pela esquerda é o arco vou chamar que renato augusto pronto essa vai ser aí nossa seleção por enquanto para botar aqui nosso time aqui eu vou botar o time pra passar sem votar com 433 aqui em majo luam diego diego souza tem paulinho temos aqui casemiro casemiro está cansado também vou botar aqui casemiro aqui de titular que neste jogo seja só que foco e filho veio que tem que na sessão impasse esse esse digo tá muito cansado eu vou ter aqui já eu já disse um aqui no lugar dele que já isso já isso está no banco né tá aqui ó tá aqui no banco ele tem marcação e dessa boa vou levar aqui no lugar de paulinho não dá pra jogar em é mas vou levar aqui no lugar de paulinho pronto eu acho que é só isso muda se danilo está cansado então vou tirar aqui o ataque daniel alves ela traz aqui eu vou botar aqui esse alexandro marcelo está muito cansado então vou tirar marcelo do time vou convocar outro aqui chove com a gente pode achar que um lateral aqui na guerra não pela lateral que pela esquerda que lateral pela esquerda tem maxwell não chove com o melhor zinho que eu tenho em de um topo é levercuse pronto vou convocar esse o endo aqui e massa tem que desconvocar a primeira clica dele aqui ó marcelo desconvocar marcelo para pegar agora pior de uma série tem um índio esse o endo aqui então esse vai ser nosso time e já vai entrar aqui de titular cadê ele cadê o endo o endo cadê ele é aqui ó o endo aqui vou deixar ela que vai ser de titular tá cansado também nossa os dois tá cansado em eu vou deixar esse alex um tempo coloco ele ali eu acho que seu time vão que vão ali contra a equipe do do peru até que o jogo também que é renato augusta aqui ó vou levar ele então vou deixar aqui no banco aqui com opção tirar diego pronto esse é o time vão que vão ali contra a equipe do peru e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do peru jogo fora de casa ali pela copa américa e 0 a 0 por enquanto para ver aqui ó como é que foi o jogo para ver como foi o jogo a gente tá indo bem ó temos 9 chute contra 8 deles ali mas eu não posso bora porque tô jogando em casa chover que meu campo tá cansado aqui diego já bora botar aqui se choveu temos marcação botar aqui renato augusta aqui ó no time vou deixar aqui desse lado mesmo é eu acho que vou deixar assim vão que vai aparecer o resto do jogo daniel alves ali também tá cansado alexandro tá cansado eu vou botar aqui se wendel a gente convocou vão que vão e para esse segundo tempo 0 a 0 ali pode ser um golzinho ali pra gente nessa rata final do jogo vai sair não agora fazer uma mudança vou tirar aqui ó esse jadson vou botar aqui lucas não nunca não joga ali temos o william aqui ó bota o william aqui vou aqui com renato augusto de lado pronto vão que vão empressar dentro do jogo 0 a 0 bora aqui então vamos embora ele entrou e fez um golzinho pra gente nossa finalizou nem quase que empate o jogo ali 2 é um pra gente consegue ali a vitória embora que rapidão que ó que eu acho não o vídeo ficar muito grande perdeu muito tempo e convocando os jogadores temos aqui um desfoca que seja um fito aí no time embora ver que o jogo pode que o jogo que a gente vai fazer ó para pegar que equipe do figueirense aqui depois tem aqui aqui a equipe do do será depois em equipe do náutica é vou trazer só três jogos em para o vídeo não ficar muito grande vão que vão encontrar a equipe do figueirense o jogo vai ser em casa grande eu vou deixar essa formação para ver que eu temos aqui esse felipe gabriel mas ele à esquerda né o ataque manuel josé aqui vou levar como opção que ó esse felipe gabriel chovei mas quem vai fazer aqui ó no ataque temos aqui vou deixar esse ataque é vou deixar esse ataque a folheira que está no banco temos aqui calma no banco eu vou deixar esse calma então temos aqui chovei ó vou deixar aqui como opção que choveu que temos os santos é vou deixar assim o time vão que vão ali contra a equipe do figueirense e é isso galera rola pola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe além do do figueirense ali ó zero zero por enquanto ali contra eles tem amarelado ali luis santos o jogo tá muito bom ali mas é porque estão jogando pelo meio pois que a gente não tá jogando muito bem ali então aqui vai parecer segundo tempo nosso time não tá cansado cara a gente tá indo muito bem no jogo só tá faltando sair aquele golzinho pra gente ó zero zero ali contra a equipe do figueirense para fazer uma mudança que eu vou tirar que eu vou tirar aqui na lateral de botar aqui esse nelson correia vendo ataque vou botar aqui felipe santo no lugar que de manuel oliveira pronto acho que é só essas duas mudanças galera só essas duas mudanças em é bom que vão aparecer dentro do jogo zero zero ali contra o figueirense pode ser um golzinho pra gente nessa alta final do jogo vai acabar o jogo assim ficamos ali no zero zero ali contra a equipe do figueirense não conseguimos a vitória aqui ó bora pegar agora a equipe do do náutico né não 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 vai ser jogo aqui pela seleção agora então a gente não vai fazer os outros três jogos então fazer do jogo pela seleção e dois jogos lá pelo coisa e tem amistoso amistoso então amistoso a gente vai convocar que nosso time então vou colocar aqui a galera aqui quando eu convocar que eu volto pronto galera todo mundo aqui convocado aqui então bora pro jogo aqui ó que está nosso time hora que botar todo mundo aqui vai jogar então nesse jogo vai jogar 11 não 11 não vai jogar os três né porque a gente tem três opções também pra mudar então bora botar que nosso time aqui ó principal que eu vou deixar essa função que a gente jogou no último lá pela série b entra aqui de título aqui esse último vou deixar que felipe santos aí que deu o que disse aí que deu essa sujeção vou deixar ele começar no jogo tem patrick campos jabelardo leandro oliveira aqui ricardinho luiz santos felipe gabriel joão vitor vitor miranda e vitor santos na matéria mas aqui tem aqui de goleiro aqui de titular vou deixar aqui com jadson porque já tem que jogar bem já pegou pênalti tudo vou deixar aquele titular e esse vai ser o time temos aqui ó não vamos levar que esse gabriel que vai ficar no banco ali e vamos todo mundo aqui tem chance aqui dentro do seu tempo aí no próximo vídeo eu vou voltar os que não jogaram galera então esse bom que vamos aqui pro jogo contra a equipe dos estados unidos amistoso internacional aí isso galera rola bola de comércio primeiro tempo ali contra a equipe dos estados unidos ali ó a gente tá um jogo parê lo nesse primeiro tempo tô jogando em casa eles estão com 52% pós bola e a gente deu quatro chutes a gente tá indo bem no primeiro tempo vamos aí para esse resto do jogo aqui ó 1 a 0 pra eles ali nossa e foi expulsa aqui no santo nossa começou mal aqui na seleção muito mal então ele vai ter que tirar um atacante ver aqui ó temos patrick campos abelardo aqui deixa eu ver quem decabeceu que a finalização em cabeceio finança em bb então vou tirar aqui vou tirar que se é belardo júnior até ele pra cá vou botar aqui esse esse bruno belen é vou botar esse bruno belen aqui ó no meu campo fã que vamos aparecer as tentas do jogo ali ó o jogo 1 a 0 ele preenche no primeiro tempo 1 a menos em campo pra gente pra nossa seleção então vamos tentar gostar muito supera a equipe da gente ali a gente vai ter que mudar vou mudar aqui ó botar aqui recuo a zaga vou ter que tirar um atacante vou deixar aqui de cabeceio esse patrick campos vou deixar aqui ó botar aqui esse bruno belen pra cá temos cá 1 a gente não trouxe outro volante foi a gente não tem outro volante aqui eu vou dar esse k1 aqui deixa eu ver k1 temos k1 só aqui manuel josé vou tá aqui ó botar aqui alguém ela tem botar improvisado eu vou tá aqui então esse k1 aqui que eu nunca que tenha aqui no meu campo vou recuar aqui esse ricardinho aqui pronto vamos aqui vamos aparecer as tentas do jogo ali pelas laterais 1 a 0 ali nossa 2 a 0 ali policia que faz mais um golzinho ali para a equipe do estados unidos ali ó bora fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui esse manuel josé aqui e vou botar aqui nelson correa a gente já fez três substituição então aqui uma impressão dentro do jogo a gente nossa jogando muito melhor que a gente ali 2 a 0 para a equipe deles ali é a gente não consegue a vitória aqui agora bora aqui pelo nosso último aqui ó contra a equipe do do ceará e pela série p do campeonato que a gente está aqui em décimo colocado ali com 20 nós foi ouvinte não tá com 12 pontos aqui ó se ele ganhar a gente tem chance de entrar aqui nesse g4 torcei para o guarani aí isso é restante aqui tudo eu perdi então aqui tentar fazer o nosso dever de casa aqui ganhar para a equipe do do figueiro agora vou mudar a formação vou botar aqui nesse 352 aqui vai ser um jogo forte casinha pode ver se ele consegue jogar bem contra eles com essa formação eu acho que esse vai ser o time chover que pode fazer alguma mudança vou botar aqui vou deixar bruno belém mesmo ali temos aqui gabriel nelson correa leandro aqui no banco é esse é o time vão que vão ali contra eles vou levar aqui esse fernandela zero aqui como opção pronto só esse aí vão que vão pro jogo ali contra a equipe do do ceará e isso galera rola por ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa ali do ceará zero zero por enquanto aqui passeiais vão que vão embora a gente tá precisando ganhar o jogo a gente vem do empate entre no bel aqui ó estamos indo muito bem ali 11 chute contra 8 então eu acho que eu não vou mudar ninguém agora foi o que vão aí parece segundo tempo gente muito bem ali nesse primeiro tempo ali ó contra a equipa ali do ceará bora fazer um gozinho tio bora fazer um gozinho nossa então muito bem nesse segundo tempinho pode tirar que eu vou tirar esse vitor miranda que eu vou tá aqui se gabriel aqui temos aqui alguma ao sol se não está cansado vou botar aqui ó fernandela zero aqui no ataque então que vão e para esse restante do jogo zero zero bora só um golzinho a gente fica novamente no empate agora contra a equipe do ceará a gente não consegue a vitória nossa agora a gente vai jogar aqui contra a equipe do paraguay alegrama vai ser um pronto pedir a senão o vídeo já está grande a ficar muito maior maior ainda bora ver que a gente está aqui nacional chubota aqui ó combina brasileira que série b estamos aqui em 10 segundos colocada linha ainda com 13 pontos agora vai ser no próximo vídeo contra a equipe do paraguay e aqui contra a equipe do náutico aí pela série b galera então esse galera vou ficando por aqui pedi um deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera de vocês amigos é até o próximo vídeo fui e aí